Paga meu apostado aí, porra, tô esperando comédia, fudido, mó fudido Aí, aí, vê se paga meu apostadinho, tá? Olha, olha a movimentação, olhos atentos para o pai Se tu vinha de boca no 4x4, tu cai Olha a movimentação, habilidade do T9 Mas na real, nenhum T9 nunca vai trocar com o pai Tente um assunto, ela crê do lá com seu fã E se cada doutrina, não é só ninho Cê fala muito mais, no final cê perde de 3x4 Desert Eagle, eu acerto tua quina Fire Zika tá trajado de T1 antes do VIP Ela gosta, né? Desert Eagle no poste, né? Cê não paga o meu apostado, né? Não, eu tô vendo com a lupa no olho Cê é muito pussy, nigga, cê não joga nada Cê perca o teu squad, cê fica de cara Desert Eagle acertando no autocon Eu acho engraçado esses emocionados Falando que não me conhecem mais bem Mas no começo a ouvir a inveja de tudo E no começo não pedia meu sexo É melhor só sair de perto do Fire Ele porque sabe meu mano Ele nem se... Ele...